São cinco anos de trabalho no clube Zixaja. Cinco anos acompanhados de uma crise financeira sem precedentes. Amor à camisola é tudo o que mantém a esperança dos jogadores e a equipa técnica. Mas neste momento não temos condições nenhumas de trabalho. O que nós temos é vontade apenas. Só temos vontade. Estamos a trabalhar apenas pela vontade. É verdade. Condições de trabalho. Amor à camisola. É verdade. Condições de trabalho não temos nenhuma condição de trabalho. Aqui falta tudo. Desde infraestruturas ao equipamento. O clube vive graças à ajuda de amigos de boa vontade que apoia, mas nunca se sabe como será o treino do dia seguinte. É boa vontade de alguns amigos. Boa vontade dos próprios atletas. As meias, eles tiveram que contribuir o valor para poder comprar as meias. O equipamento que usamos para o jogo é um equipamento que alguns amigos puderam doar. Os coletes que usamos no treino, eu agradeço hoje ao Jeitoso, o nosso internacional, que sentiu pena de nós e ofereceu-nos os coletes para o treino. Então, neste momento, aquilo que eu estava a dizer, estamos a trabalhar pela vontade apenas. Não temos nenhuma condição do clube. O clube não nos dá nenhum tipo de condição, a não ser o próprio campo. Felizarda Lemos, única treinadora de futebol profissional, sênior masculino. É mãe e pai do clube. É ela que os jogadores depositam confiança. Os motivos são claros. Falar da direção é um pouco chato, porque a equipe, neste momento, ou desde o ano passado que eu estou aqui, não sinto muito este calor da direção. Temos falta de tudo aqui no clube. O que nós trabalhamos, ou o material com o qual nós trabalhamos, é um material que é a própria treinadora que vai buscando parceiros, amigos vão ajudando. Então, é um pouco complicado, porque não sentimos, pelo menos da minha parte, eu não sinto este afeto por parte da direção, um apoio para os jogadores. Eu acho que conseguiram ver as condições nas quais nós estamos a trabalhar. É difícil para os jogadores de futebol, ser de casa, ver treinar. O material é insuficiente e não é de boa qualidade. Então, isso também acaba influenciando o momento do próprio jogo, porque treinamos com uma determinada bola e no dia de jogo encontramos um outro tipo de bola. Isso acaba influenciando naquilo que é o nosso trabalho, mas porque é aquilo que nós gostamos, é o nosso amor, nós vamos praticando mesmo diante dessas dificuldades, esperando que um dia podamos ter essas ajudas por parte dessas várias pessoas que têm olhado para o trabalho da treinadora. E temos pressionado a própria direção, só que neste momento fala-se muito da crise, então eles também acabam se escondendo nesta crise. Zarda encontrou o clube com longos anos de crise, desde a sua chegada. Uma história que a marcou. Eu tenho jogadores que vivem longe. Provavelmente o jogador saiu às 10h30 ou 11h de casa para poder estar na concentração às 12h30. Porque depois temos que ir ao chapa, tentar negociar o chapa para lá podermos chegar. Chegando lá, quase na metade da primeira parte, o jogador começa a tremer. E o que se passa? Ele me dizia, estou com fome. Eu tive que substituir. E foi um dos episódios mais tristes da minha vida. Ele próprio queria jogar, mas o corpo já não aceitava, porque não tinha nutrientes necessários para poder fazer o jogo, porque não comeu. Na crise, não resta mais nada à direção do clube, se não procurar outras fontes de renda para custear as despesas. Mas pede colaboração dos seus jogadores. Existe, o equipamento já existe cá. É o equipamento que tivemos no ano passado. Estamos a procurar alguém que possa nos apoiar para que, de fato, possamos comprar outro equipamento. Saibamos que todo tipo de jogador, quando termina a época, a tendência é de pegar alguma coisa da equipe, cansar um mês, bota e leva para casa, que é o troféu dele. Então, temos sofrido bastante. Todos os anos, estamos obrigados a repor o equipamento para os jogadores. O clube existe desde 1970. O campo do Zichange é usado para treinos, para clubes como Má Filha e Vulcano.